Quatro membros de uma equipe que luta contra a poliomielite foram assassinados nesta quarta-feira quando participavam de uma campanha de vacinação. O ataque realizado na cidade de Keta também deixou dois cidadãos feridos. Dois homens a bordo de uma motocicleta abriram fogo contra os funcionários de saúde às nove e meia da manhã, no horário local. O atentado ocorreu na área de Eastern Bypass, uma passagem que leva ao centro de Keta, cidade que fica no oeste paquistanês. Os extremistas, responsáveis pelo ataque, fugiram logo depois dos disparos. Os dois civis, que ficaram feridos, foram levados a um hospital da região. O governo local lançou no começo do mês uma campanha contra a polio em 11 distritos da província de Baluquistão, da qual Keta é a capital. A campanha foi cercada com fortes medidas de segurança e tem a intenção de vacinar 238 mil crianças menores de cinco anos. O Paquistão se transformou no país mais afetado pela polio, com 253 casos neste ano, o que triplica aos 93 registrados em 2013. Os ataques armados contra profissionais de saúde e seus seguranças por grupos fundamentalistas são comuns em todo o país. Esse é considerado o principal obstáculo para a luta contra a doença no país asiático. Embora os talibãs não costumem reivindicar estas ações, grupos ligados aos extremistas e com base na zona tribal fronteiriça com o Afeganistão começaram em 2012 a cometer ataques armados contra os trabalhadores sanitários. Os fundamentalistas alegam que a campanha contra a polio faz parte de um complô ocidental para esterilizar os muçulmanos e que os profissionais de saúde trabalham como espiões para a CIA. A Organização Mundial de Saúde confirmou casos recentes de polio com cepas procedentes do Paquistão em países como a Síria, Israel, Palestina e Egito.